E aí, tchaminha, começando mais um vídeo do podcast com os Maltinos, sejam todos bem-vindos. E como vocês viram aí no início, esses são os nossos temas de hoje. E vamos que vamos, vamos para o vídeo aí, vai de vinheta que a gente vem de vídeo. Bom, rapaziada, vamos iniciar aqui falando o seguinte, que o Vasco ontem entrou com um recurso, né? Para ver se o jogo pudesse ser em São Januário. Só que a Justiça embargou isso daí, negou na hora esse recurso do Vasco. Em contrapartida, o Vasco pegou e entrou em contato com o Botafogo, ligou para lá para saber se tinha a possibilidade do jogo ser realizado no Engenhão. Todo mundo já sabe que o Engenhão agora é uma grama sintética, uma grama de alto nível sintético. Adotado até, padrão FIFA, como eles falam, né? A FIFA deu um padrão ali que este é o melhor tipo de gramado sintético que existe no mundo. Então, acho que não há problema nenhum. O Botafogo também, acho que não vai fazer nenhum. Nossa, não vai poder jogar. Quero te prejudicar, eu acho que não. Acho que vai liberar. E o jogo de segunda-feira provavelmente vai ser no Engenhão, campo aí do Botafogo. Agora, aquele momento, né, cara? Que, sabe? Aquele momento humano, né? Um momento tão bacana. Ontem os crias Figueiredo e Gabriel Peck foram visitar o Gui. O Gui que tem uma doença rara aí que teve. Ficou em coma durante 15 dias. E o sonho do Gui é entrar em campo com o Gabriel Peck, né? O filho do Dinamite foi, visitou o Gui, entregou uma camisa. E o Gui disse pro filho do Alberto Dinamite, o Rodrigo Dinamite, que o sonho dele é entrar em São Januário com o Gabriel Peck. Aí o Gabriel Peck foi lá, visitou, deu uma camisa. Reafirmou que vai acontecer esse encontro entre eles aí pra ele entrar em campo com o Gabriel Peck. Foi emocionante. Pra quem não viu o vídeo aí, dá uma olhadinha aí. Bem legal. Aquela história, cara, não é só futebol. Oi, Peck! Dá um abraço. Peck! Como é que você tá, cara? Sim, bem! Olha o que eu trouxe pra você. Na camisa. Obrigado, Peck! De nada! Como é que você tá? Bem! Eu vi seu vídeo, sabia? E quando que tu vai entrar comigo em campo de moldada? Agora eu melhorar. É? Sim! Eu já tô melhorado, né? Já? Tu tá bem melhor, graças a Deus, né? É! Tô muito feliz de te conhecer, sabia? Sim! Dá um sonho pra mim te conhecer, sabia? Dá um abraço aqui. Ó! É isso aí. Rapaziada, são três dias já que a gente não tem treinador. Maurício Barbieri foi demitido na quinta-feira, de quinta pra sexta. Sexta, sábado, domingo e nada de treinador em concreto aí. Próximo jogo, como eu tinha falado anteriormente, vai ser o William, que vai ser o comandante ali do time contra o Cuiabá. Provavelmente não engenhou. E surgiu nomes, né? Surgiu mais nomes aí, pra que o Vasco possa trazer. Alguns nomes eu acho que vai ser bem improvável, principalmente pelo momento do time que se encontra. E outro nome aqui, é o nome que eu trouxe durante a semana aí. Esse sim eu falo que é bem, muito, bem improvável acontecer. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu trouxe esse nome e botei na lista aqui, pra vocês verem se coincide com o momento real do Vasco da Gama. Bom, vou iniciar aqui com o Voivoda, né? 48 anos, técnico do Fortaleza. O Vasco procurou ele no início do ano, onde que ele recusou a proposta do Vasco pra continuar no Fortaleza, que tinha um projeto em si. E quem cobre o Fortaleza, quem cobre lá o futebol do Nordeste, diz que a possibilidade disso acontecer, do Voivoda ir para o Vasco, é zero. Porque ele não vai muito pelo dinheiro, e sim pelo projeto. E a gente viu que o Vasco não tem um projeto. Será que criou um projeto em três dias pra apresentar pro Voivoda? E há quem diga ainda que o Vasco tá disposto a pagar a multa recesória que tem em torno de 7 milhões de reais. Uma multa recesória muito baixa, no meu modo de ver. A galera lá já disse mesmo que a possibilidade disso acontecer é zero, e eu também acho que é muito baixa a possibilidade do Voivoda vir para o Vasco, assumir o Vasco neste momento. Principalmente que a campanha do Fortaleza não é uma campanha ruim, né? Já tá na Sul-Americana, tá aí brigando pela Sul-Americana, tá aí bem no Brasileiro também. Então acho que é meio improvável isso acontecer no momento. O outro nome que eu vou trazer aqui é o Ramon Dias. Ramon Dias que é um treinador experiente, já tem 63 anos, é rodado, já foi treinador de seleção, já foi treinador aqui no mercado sul-americano, lá na Arábia, enfim. Ídolo, né? Lá no River Plate da Argentina. Lá no River Plate ele conquistou uma Libertadores. Lenta Buxa é um treinador que sabe botar o jogador para trás dele assim, ele assumir toda a responsabilidade. Então seria um nome interessante. Seria sim um nome interessante aí para trazer para o Vasco da gama. O x da questão é, muito tempo fora do Brasil, do mercado sul-americano, melhor dizendo. Então isso daí pode ser um empecilho, mas com a sua experiência quem sabe possa dar certo também. Agora Rogério Senna, cara, de todos os nomes que está sendo ventilado até o momento. Acho que de Rogério Senna é um dos menos que agrada ao torcedor. Rogério Senna tem três títulos importantes. Está no Transfer Market isso aí, eu não sei se ele é campeão estadual, realmente eu não sei. Mas tem lá, ele é campeão brasileiro Série A, Série B e da Supercopa do Brasil, né? Onde que quem é campeão da Copa do Brasil e brasileiro disputa. É um jogador, né, cara? É um jogador, perdão. É um treinador que já tem um histórico meio queimado até com os jogadores. Porque aonde que ele vai tem um tumulto. Parece que ele quer ser mais que o time, mais que os jogadores. Aconteceu isso no próprio rival, aconteceu isso apenas no Fortaleza que não, né? No Cruzeiro lá então nem se fala que ele teve aquele cambalacho todo lá, jogadores. Ih, uma treta danada. E no São Paulo agora, onde que ele é ídolo, também teve essa farpazinha aí. Eu, particularmente, eu não acho ele o treinador necessário neste momento. Acho que o Rogério tem muito o que crescer. E principalmente quando ele tirar o ego dele da frente e botar sua competência na frente do seu ego. Eu não gostaria de ver o Rogério Senna neste momento. Eu quero saber de você aí. Você gostaria de ver o Rogério Senna assumir o time do Vasco neste momento? A gente na zona de rebaixamento. Um time que a gente não tem certeza se vai vir bons jogadores. Apesar de que muitos nomes interessantes estão vindo. Mas a gente não tem certeza que isso possa acontecer. Apenas o Medel assinou o contrato aí. Está esperando só a passagem. Assinou o contrato não. Está certo de vir para o Vasco. Só está esperando a passagem para poder vir para o Rio de Janeiro. E assim concretizar a sua... Formalizar, né? A sua chegada ao Vasco da Gama. Eu não gostaria do Rogério Senna. Eu não sei a sua opinião. Deixe aí nos comentários para a gente poder debater. E este nome aqui, gente, eu estou trazendo aqui uma viagem da minha cabeça total, tá? Mas é o único nome brasileiro que eu vejo que pode resolver o problema do Vasco. É o ex-treinador da seleção brasileira, Tite. Gosto dele como treinador de seleção? Não. Por dois motivos, né? Duas Copas do Mundo e não conseguiu resolver nada. Mas ele conhece muito bem o futebol brasileiro. Ele está no Brasil. É claro, ele está dando prioridade a um convite de um time europeu. Mas ele está no Brasil. O Vasco, caso queira resolver realmente o problema, vai ter que desembolsar dinheiro. Não sei se isso vai acontecer. Mas não apenas dinheiro. O Tite vai trabalhar pelo projeto também. Se tiver um projeto. E claro, se tiver carta branca. Para ele poder comandar o Vasco. E acima de tudo. E acima de tudo. Trazer jogadores que ele quer. Pelo menos três. Eu acho que ele toparia. Claro. Valor do salário alto. Liberdade lá para ele poder comandar o jeito que ele quiser. E claro, trazer jogadores. Seria o treinador ideal para este momento que o Vasco está. Zona de rebaixamento. Não ganha mais de dois meses. Tenso isso. E é bem isso daí. Eu acho que o Tite seria o nome ideal para o Vasco neste momento. Muita gente vai falar sobre o Cuca. Mas o Cuca está querendo resolver 100% o problema dele lá na Suíça. Ele está falando que é inocente. Então ele foi buscar isso daí a fundo. Para poder provar que está com inocência. Enfim, não quero falar disso daí. Que é um tema muito polêmico. Já expressei em outras ocasiões. Meu ponto de vista. Não vou falar de novo. Mas enfim. Tem outros nomes aí. Roger Machado. Eu acho que isso daí nada mais que uma cavada. Uma cavada feia. Mas enfim. Eu acho que é isso daí mesmo galera. É isso daí. Eu acho que Tite seria o nome ideal para o Vasco neste momento. Tá? Bom. Vídeozinho bem rapidinho. Tamo junto aí. Forte abraço. Hoje vai ter live lá. A domingueira às 20 horas. Vão comparecer lá. Que vai ser bem bacana. Tamo junto aí. Forte abraço para vocês. E até mais. Tchau. 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 Tchau.